O pessoal que gosta de Sonic acaba sempre criando vários e vários jogos novos, e isso é fato. Tanto que agora eles conseguem até mesmo montar eventos online. Um deles é o Sonic Hacking Concert, que é um evento online onde eles mostram vários, mas vários jogos hackeados do Sonic. E isso é incrível porque alguns mods não são apenas modificações de jogos 2D ou 3D, que até alguns jogos são tão hackeados a ponto de serem considerados jogos novos, que é o caso, por exemplo, de Sonic 2 Advance Edit. Que é uma nova aventura com 4 personagens jogáveis, e é sobre ele que vou falar agora. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist História dos Jogos do Sonic, já trouxe vários aqui no canal, se não conhece, o link tá aí na descrição. Então já mando um salve, ativo o sino! E compartilhe esse vídeo no seu Facebook e WhatsApp, porque agora meus amigos, nós vamos para a história de... Sonic 2 Advance Edit O jogo é feito em cima do Sonic 2 do Mega Drive, porém ele é bem diferente, apesar de ter o título igual. Dá pra jogar com Sonic, Tails, Knuckles e Amy, e cada um tem as suas próprias habilidades. O Sonic, por sinal, ele tem em cara as suas habilidades normais, já que ele é o personagem padrão do jogo. Mas a vantagem dele é que ele pelo menos pode usar o poder dos escudos elementais, como o escudo de água, que faz ele ficar pulando, dando um rasante pra baixo. Escudo elétrico, que faz ele magnetizar anéis e ter um segundo pulo. E aquele escudo de fogo. Agora, jogando com o Tails, o negócio muda completamente. O Tails, cara, tem uma vantagem que qualquer outro personagem não tem. Que é a vantagem, cara, de pelo menos sair voando. E sério, pra qualquer jogo do Sonic que vamos conhecer, cara, sair voando com o Tails é um grande avanço, já que pra ele, o jogo fica muito fácil. O Knuckles, por sinal, ele já muda um pouquinho de figura. Tipo assim, ele é forte e consegue quebrar paredes, porém, ele também tem outras habilidades, que é a de planar, aonde ele consegue sair voando pelo céu, mas caindo lentamente, e a de escalar, que também é uma baita de uma vantagem. Mas o ritmo desse jogo não vai ajudar muito, já que ele não vai precisar fazer isso. Agora, jogar com a Amy, a história meio que muda. Ela não consegue usar o poder, cara, dos escudos elementais. Na real, ela não consegue nem usar o pulo giratório. Jogar com ela é tipo jogar no modo hard. Ela ataca aqui, cara, usando o seu martelo pico-pico. E é só isso mesmo. Praticamente a única personagem do jogo inteiro que tem um botão de bater. Além disso, é bem da hora ver ela aqui, já que ela quase nunca aparecia, cara, em jogo da série clássica antiga. E ela ataca aquele visual antigo mesmo, que mais parece um Sonic Rosa. E esse jogo aqui, cara, por ter quatro personagens jogáveis, é como se fosse o Sonic Advance, só que pro Mega Drive. Mas vamos jogar com o Sonic aqui, em New South Island, a nova ilha do sul. Eu já acho legal, cara, que esse visual desse jogo já lembra, logo, um pouco uma mistura da Grand Hill que conhecemos do Mega, mas com elementos que apareceram nas fases tropicais lá dos jogos do Game Gear e Master System, onde tem pelo menos uma cachoeira e mar no fundo. Pois é. E essa aqui, cara, é a New South Island. Os inimigos e badniks aqui são um pouco diferentes do que conhecemos. Tipo, são bichos que andam lento no chão e algumas moscas, mas na verdade são os prates novos, ou seja, novos visuais. Eu acho interessante, cara, que o Sonic aqui, por mais que seja um mod feito em cima do Sonic 2, ele tem o visual completamente retirado do Sonic 3. E o mais da hora disso tudo, é que aqui, cara, podemos não só sair correndo com ele, mas também saindo pegando várias habilidades dos escudos elementais. Tem tudo aqui, cara. E isso é muito da hora. Fora que a primeira fase é muito fácil, tanto que dá pra pegar pelo menos um monte, mas um monte de vidas que encontramos por aqui. O único problema são os badniks que aparecem de surpresa enquanto o Sonic sai correndo. O segundo ato já é mais frenético, onde o Sonic sai correndo pra caramba, mas que ele logo perde e é obrigado a ser um pouco mais lento. Porque, cara, ele começa a subir uma espécie de cachoeira gigante. E isso eu acho interessante porque é uma referência que eu tenho à Juggle Zone, que vemos lá no Sonic do Master System. Aquela fase onde ele fica subindo uma cachoeira. Pois é, o Sonic faz isso, sobe aquela cachoeira, mas no final acaba descendo aqui, pegando vários anéis gigantes que não fazem efeito. Estranho. No final do ato, o Sonic acaba encontrando o Dr. Eggman, que sai lutando, cara, de uma maneira diferentona. Um pouco no estilo Sonic Advance 2, aonde ele sai fugindo do Sonic, carregando aqui uma bode de demolição. Cara, que mania é essa do Sonic enfrentar o Eggman sempre com a bode de demolição, né? E no final das contas, terminamos esse ato liberando mais uma cápsula de animais. Que, aliás, está personalizada com a cara do Dr. Eggman. Ô, louco. Agora estamos em Cosmoc City. Essa fase aqui, cara, é bem interessante porque ela tem muito, mas muita eletricidade. Tem várias luzes piscando aqui nas plataformas. E plataformas também que tem um choque eletromagnético que faz algum efeito em cima do Sonic que não deixa ele cair. É uma fase de alta tecnologia, tanto que o Sonic acaba até mesmo entrando em vários portais. E ele também acaba pegando o escudo elétrico, que acaba interagindo com todo esse magnetismo na fase. Além dos túneis, é claro. Essa aqui é uma fase de cidade futurista. E é bem interessante porque ela lembra muito aquelas fases genéricas de cidade à noite que aparecem em vários jogos do Sonic. Em especial, Gigalopolis, aquela fase do Sonic 2 de Master System. Só que aqui é muito, mas muito mais interessante, na verdade. Eu só acho meio tosco que o céu estrelado ao fundo tem a cara do Eggman, por alguma razão. Apesar do primeiro ato ser rápido, o segundo já é o mais tranquilo. Sonic acaba até mesmo encontrando outro anel gigante que não faz exatamente nada aqui. Mas que ele também acaba desviando de várias bombas. Tipo aquelas bombas de Starlight. A que o Sonic não pode destruir, mas que podem acabar destruindo a vida do Sonic por aqui. Além de bolinhas de pinball, que atrapalham muito a vida dele. O boss com espinhos. Parece que todo o segundo ato desse jogo sempre vai ter um momento onde o Sonic tem que ficar pulando em várias e várias plataformas. Só pra poder chegar numa área mais alta. E isso realmente mostra, cara, que esse jogo aqui não é só pro Sonic sair correndo. Mas sim pra pelo menos também pegar um pouco mais de paciência pelas fases. E matar Badniks. O Sonic corre a ponto de chegar aqui dentro de uma área mais subterrânea. Aonde vai enfrentar o Doutor Eggman. Que está lançando bolinhas pinball pra cima dele. E também bolinhas com espinhos em sua volta. Essas bolas, cara, ficam ricocheteando em cima do Sonic o tempo inteiro. E ainda por cima, o Doutor Eggman ainda vai lançar algumas bolas que tem um poder eletromagnético. É, pro Sonic conseguir atacar tem que desviar de tudo isso. E aí sim vai poder acertar o Doutor Eggman. Agora estamos em Bubble Juggle. Que é a floresta do bambu. É, o bambu. Aqui, cara, é uma fase bem diferente de tudo que conhecemos da série Sonic. Porque geralmente as fases florestais que aconteciam em 2D foram canceladas. Mas ela acaba puxando aqui alguns elementos. Tipo aquelas bolinhas que ficam estourando. Que vieram lá de Sonic Triple Trouble. É, lá tem uma fase de floresta. Mas não é exatamente uma floresta decente. Aqui é sinistro que temos vários Badniks que ficam se encostando em madeira. E meio que se camuflam por aqui. Além disso, o Sonic fica entrando em vários túneis. Que lembram muito aqueles túneis de... Rio Top. Além de ficar quicando pelas paredes. Ou se pendurando aqui em alguns cipós. Agora, o segundo ato já muda tudo. Se a primeira parte era no alto. Aqui já passamos uma maior parte, cara. Em cima de um tronco. Onde o Sonic fica correndo em cima de um rio. Que por alguma razão começa a subir. Isso aqui não te lembra, Juggle Zone lá do Master System? Porque tem um negócio assim lá também. Isso é uma maravilha, cara. Porque não só isso. O Sonic também fica subindo em troncos. Em cima de uma cachoeira que está demolindo troncos. Isso é uma maravilha. Porque esse jogo começa a pegar muita referência do Master System. E sai tacando aqui pra cima do jogo. Você sabe. Os Sonics de Master System tem muita mecânica. Porém, eles só simplesmente deixam de ter um pouco de inovação no Mega Drive. Tanto que aqui tem um botão. Onde o Sonic muda a velocidade e a direção da correnteza. Pra poder passar em túneis. E sair correndo em vários lupes. Quando o Sonic entra na área pra enfrentar o Dr. Eggman. Dr. Eggman, cara. Tá desviando de vários golpes do Sonic. Subindo uma cachoeira que estranhamente sobe. Mas se o Sonic derrotar ele rapidinho. Ele libera o caminho e salva mais uma cápsula de animais. E sai rodando por uma correnteza. Aonde ele fica bugado aqui no canto da tela. Estamos agora na Montanha Azul. Essa aqui é a fase de gelo. Finalmente uma fase de gelo em cima de uma hack room do Sonic. E como não é de se esperar. Aqui, cara. O Sonic perde até mesmo um pouco do controle correndo no gelo. Aonde ele fica deslizando pra caramba. Essa fase aqui, cara. É bem interessante. Porque além de adicionar essa mecânica. O Sonic também pode sair voando em algumas espécies de ventanias. Além de pegar um part-up novo. Um monitor que dá a ele, cara. A prancha. Aquele snowboard que ele pegou lá dentro de Sonic 3. É a da Ice Cap. Aonde ele sai voando direto, cara. Deslizando no gelo. Cheio de estilo. E escapando dos espinhos. Tô falando que essa fase aqui é da hora pra caramba. Pena que ele perde a prancha no meio do caminho. E quanto mais ele corre. Mais submerso ele chega. A ponto de encontrar lava. No meio de uma caverna de gelo. O segundo ato, cara. É da hora. Porque já faz essa conexão. Agora o Sonic tá preso dentro de uma caverna de gelo. Que está sendo inundado por lava. E aqui, como é uma fase mais estilo puzzle. O Sonic vai ter que ficar empurrando blocos. Ou empurrando bolas de neve. Só pra liberar caminho. Sei lá se você sacou a referência. Mas isso aqui lembra muito aquela fase do parque de neve. Que aparece lá em Sonic 4 Episódio 2. Além de que o Sonic vai empurrar alguns blocos de gelo em cima da lava. Que vão derretendo. E ele tem que tomar cuidado pra não cair queimando. Parabéns ao hacker que fez isso. Porque, cara. É difícil você ter mecânicas novas em jogos antigos assim. Ainda mais em um jogo tão antigo como esse. Mas o Sonic apela. Porque, no final das contas, ele consegue pegar aqui o escudo de fogo. E pode sair correndo em cima da lava. No final das contas, ele tenta sair da caverna. Subir do máximo que pode. Mas, no final das contas, acaba encontrando o Doutor Eggman. Na porta da caverna. Lançando bolas de neve pra tentar fazer uma avalanche. Mas aí o Sonic com poder de fogo derrota ele. E libera mais uma cápsula de animais. Agora estamos nas ruínas robóticas. Essa fase aqui é interessante. Temos vários badniks que são inéditos. Tipo um sapo, por exemplo. Ou um camaleão que dá uma linguada no Sonic. Ah, que nojo. Esse lugar aqui, cara. Na verdade, está em ruína. É tipo uma fábrica abandonada. Ou uma base que foi jogada de fora. Porque, assim. Você percebe que tem metal. Mas tem muito musgo. Tem muito verde. É tipo... A vida vegetal está tomando conta do lugar. Só que quando você olha bem pra fase. E repara que ele tem buracos, esteiras. E plataformas que giram. Dá pra perceber que esse lugar, na verdade. É escape brain abandonada. Faz sentido isso pra você? Sonic corre pra caraca. E ainda acaba descendo, cara. Pra debaixo d'água. E saindo de lá. Pra ver como o lugar está realmente abandonado. O segundo ato já é interessante. Porque o lugar já está começando a cair numa tempestade. E aqui, por mais que esteja abandonado. Tem várias plataformas e elevadores que funcionam. Assim. Tem áreas embaixo d'água. Com uma água roxa. E um lançador de fogo azul embaixo d'água. Que não faz o menor sentido. E engrenagens que estão tentando matar o Sonic de qualquer jeito. Esse lugar, cara. É sinistro por causa da chuva. Realmente o clima muda pra caramba aqui. Mas não dá pra negar, cara. Porque esse efeito de chuva e tempestade. Dá um potencial maior ao gráfico do cara que fez esse mod. E no final das contas. Chegamos aqui no centro da base. Perto de dois postes. Com para-raios ou satélites. Doutor Eggman, cara. Está em cima de uma asteira. Onde o Sonic tem que correr. E ele vai ficar lançando bola de espinho. Mas essa luta aqui já é fácil. Porque o Sonic tem uma bola que é uma bolha. Que faz ele clicar no chão. E aí ele termina esse ato. Liberando mais uma cápsula de animais. Agora o Sonic está em Dusty Desert Zone. Que é uma referência. Aquelas famosas fases de deserto. Canceladas do Sonic. A Dusty Hill do Sonic 2. Ou Desert Diesel. Que deveria estar lá no Sonic CD. É, rapaz. Essa aqui é uma fase clássica. Que podemos encontrar dentro do jogo do Sonic. Só que aqui você percebe que ela tem referências de faroeste. Tipo barris. Onde o Sonic ia acabar explodindo. E vários cavalos. Com corpos estilo motabug. Além de areia movediça. Onde o Sonic vai acabar caindo. Para poder seguir caminho. Pelo menos a fase é um pouco mais original. Mas ela é da hora para sair correndo. Porque quase não tem badnik no meio do caminho. Só aqueles mosquitos. Que ficam tentando atirar em cima dele. E uns cactos. Que lembram muito aqueles cactos. Que Yoshi come lá no Mario World. O Sonic corre tanto nessa fase. Que ele acaba, cara, subindo aqui por uma areia movediça que sobe. E ele vai parar, cara. Dentro de uma área que lembra muito a Mirage Saloon. O lado do Sonic clássico do Sonic Mania. Cara, não sei porque essa referência. Mas agora parece que todo mundo vai colocar a fase com esses elementos de faroeste, né? Mas beleza. Quando o Sonic sai de lá. Ele vai parar em cima de um carrinho de mina abandonada. Onde ele sai pulando. Cai numa outra cachoeira. E pula em outra cachoeira que sobe. Para voltar a ficar correndo em cima desse carrinho de mina. Você deve sacar a referência. É dos Sonics de Master System. Sonic Chaos. E Triple Trouble. O problema são esses badniks aqui que aparecem do nada. Cactos que são camuflados pelo cenário. Ou até mesmo algumas aranhas que estão aqui dentro da caverna. Mas beleza. Quando o Sonic termina esse ato aqui. Ele passa tranquilo para a próxima fase. A Dust Desert Zone 2. Cara, ela mais parece sabe o que? A Mystic Cave. Porque assim, estamos dentro daquela caverna. Embaixo daquele deserto. Só que as pedras estão verdes. E tem muito magnetismo e eletrochoque. Além de elevadores. Ou seja, se tem tecnologia e eletricidade. É sinal de que tem um Doutor Eggman por aqui. Mas também tem água. Onde o Sonic vai se inundar. E vai chegar numa área mais escura embaixo da água. Nessa água roxa. A fase é sinistra porque o Sonic é puxado pela correnteza da água para várias direções. E ele sai e volta para a água várias vezes. Além de ser lançado para cima. Com várias molas que dão um impulso absurdo para ele. Essa fase aqui não é mole não. Tanto que tem várias escadas aqui. E bolas com espinhos que ficam rodando. Além de choques que ficam tentando atrapalhar a vida do Sonic. Apesar de ser uma fase estilo caverna. Cara, aqui dá para correr muito. Só que o jogo sempre vai acabar parando o Sonic. Para fazer ele pensar no caminho à frente. Mas relaxa. Quando ele estiver perto do final. Ele sobe em outro carrinho. Aonde vai enfrentar o Doutor Eggman. Que está atacando com uma picareta. É. Mas o Sonic pode agora controlar o carrinho dele. E aí no final das contas. Doutor Eggman foge. Deixando a sua magna para trás. E o Sonic não encontra nenhuma cápsula. Olha só. Agora estamos no Eggquario. O aquário do Doutor Eggman. Logo de cara dá para ver aqueles elevadores circulares. E também túneis. Nossa. Maravilhosos túneis de teleporte. Que levam o Sonic para uma parte aquática. Porque aqui é o aquário do Eggman. E ele ainda pode ficar flutuando dentro de bolhas de ar. Adoro essa referência ao Sonic 2 de Master System e Triple Trouble. E sim. Aqui é uma fortaleza tecnológica. Mas por alguma razão. Está embaixo d'água. Tanto que em muitas e muitas vezes o Sonic vai cair para fora d'água. E ainda vai ter que desviar cara. De várias águas vivas que digamos assim. Não dá para saber se é um robô. Mas é melhor desviar deles. Além disso. Tem até mesmo o polvo que pega o Sonic e fica rodando ele que nem um louco. Ou fasezinha difícil. Mas ela parece ser feita muito em cima da fase da Metrópolis. Não que ela seja complicada. Mas tem muitos elementos iguais. De mecânica. Mas o visual é muito melhor do que aquela fase sinistra. O único que a parte tensa aqui é tentar escapar cara. Dessas armadilhas que aparecem meio que do nada. Coisas que atiram no Sonic e tentam esmagar. Agora o segundo ato cara. Já começa com o Sonic entrando aqui num portal. E esse portal cara. Faz ele ir para o espaço. É sério. O aquário está no espaço. O Sonic acabou de descobrir que o Dr. Eggman tem o poder do teleporte. E agora que ele está no espaço. O poder dele é gigantescamente mais alto. E ele escapa dos mesmos badniks marinhos que estão aqui também. Por coincidência. Mas é da hora. Porque a fase pega tipo uma nova vibe. O Sonic realmente ganha novas habilidades aqui assim. A tipo a mais alta é uma habilidade incrível. E em alguns momentos ele sai correndo aqui no espaço. E dá para ver cara. Que ele está correndo na lua. Porque tem aqueles mesmos buracos das crateras dos asteroides. Que colidiram com a lua. Depois de correr e descer em elevadores. E escadas que demoram pra caramba. Para liberar o caminho para o Sonic. Ele entra em um outro portal. Que leva ele de volta ao aquário. E depois ele entra em outro. Que deixa ele de volta no espaço. Para aí sim. E no final das contas. Chegar na sala principal do Dr. Eggman. Onde ele está com um raio laser. E uma mira. Onde vai tentar ficar atacando o Sonic. A qualquer custo. O laser do Dr. Eggman. Bom. Ele sempre vai destruir a plataforma onde o Sonic está. E o Sonic vai ter que desviar cara. Dos golpes do Eggman. Porque se não tiver plataforma. Ele vai cair num laser. Então já viu que esse chefe é difícil hein. Mas no final das contas. Dr. Eggman perde e foge do espaço. E o Sonic termina esse ato. E aí sim. O Sonic termina mais uma história. Uma hack room. A Sonic 2 Advance Edition. O jogo que foi começado a ser feito em 2004 e 2008. Mas que só terminou em 2019. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Ó. Se quiser baixar esse jogo. É só entrar no site rkplay.com.br. Ele roda em Mega Drive. Então é só usar o emulador. Que você consegue jogar ele no seu celular. Ficarei por aqui. Muito obrigado. Valeu. Fui. E até o próximo vídeo. Eu ataca aqui cara. Usando o seu martel pico pico. Venha tu cumprir a minha maldita. Ficarei por aqui.